Olá, meus Nath, tudo bem com vocês? Vamos de tratamento pós-química, tá? E essa é a primeira lavagem do cabelo que eu fiz, a Progressiva Bio H2O da Maxi Cosmetics. Então, vamos fazer um tratamento aí de nutrição potente nesse cabelo. E a linha que eu escolhi foi a linha Day by Day da Rubelita Cosmetics, junto com a Lash também, nutrição da Rubelita. Começamos aí com o shampoo, né? E o shampoo, ele fala que ele é antioxidante para fibra capilar. Ele dá brilho radiante, nutrição intensa aos fios, tá? E serve para todos os fios de cabelo. Ele fala também aqui que ele combate a queda por quebra, dá força e elimina o ressecamento. Bom, começamos aí esse tratamento com o kit Day by Day, mais a Lash Nutrição, que são as duas nutrições que eu vou usar hoje, né? Lavamos o cabelo aí, eu lavei duas vezes esse cabelo, esfregando mais na raiz e puxando a espuma por comprimento. Gente, a linha de nutrição é desenvolvida especialmente para tratamento dia a dia dos cabelos danificados e quimicamente tratados. Sua elaboração é altamente tecnológica e de imediato resultado. Promove a limpeza suave e uma hidratação intensa dos fios, desde a raiz até as pontas, revitalizando o brilho e a malabilidade dos cabelos ricos em proteínas, óleos vegetais que são altamente emolientes. A salinha D by Day contém queratina, que devolve brilho e resistência aos fios. Contém também óleo de semente de uva, que proporciona emoliência, nutrição, brilho com ação antioxidante para a fibra. Também contém depantenol, vitamina B5, que garante efeito hidratante e prevenção de danos, melhorando o condicionamento de cabelos secos e danificados, reduzindo a informação de pontas duplas. Além disso, o uso do depantenol no couro cabeludo também promove o crescimento rápido dos cabelos e fortalecendo o restaurante aos fios. Vocês viram aí que eu misturei um pouquinho da ampola da Leste Nutrição, Leste Nutrição, que é uma dedoção super potente para cabelos que são mega ressecados, que esse cabelo ele realmente estava precisando de uma recarga de nutrição. Essa misturinha que eu fiz devolveu a maciez aos fios, tirou totalmente o ressecamento e o resultado foi sensacional. Até na escovação melhorou bastante. Aí eu fui passando a misturinha, mexa, mexa, tá aí com o cílio do pente, eu fui desembaraçando o cabelo para espalhar mais ainda o produto no cabelo. Eu deixei essa misturinha da Day by Day com a Ampola Leste Nutrição no cabelo dela mais ou menos uns 20 minutos, tá? E fui passando, como vocês estão vendo, mexa, mexa aí, iluvando bastante para que o produto penetrasse nos fios. Depois dos 20 minutos, fomos para o lavatório e eu retirei totalmente a máscara. Aí você já vê já o brilho e a maciez que a máscara já deu no cabelo, né? Então já hidratou bastante, o cabelo está bem emoliente, é um cabelo que completamente derreteu na minha mão, né? Gente, o condicionador, ele também é um condicionador antioxidante e ele dá brilho e nutrição aos fios, tá? Essa linda rubelita, ela é para todos os tipos de cabelos. E ele é um condicionador bem hidratante, eu gosto muito dele porque ele ajuda aí na hidratação. Em seguida, vamos para o nosso baby cream. Com a tecnologia ATH, a linha hidrata e trata, baby cream 10 em 1, tratamento capilar, levin, ele contém pantenol e ácido láctico. Ele repara os fios ressecados, danificados, possui agentes hidratantes e condicionantes que melhora a estrutura, a meabilidade dos fios, controla o frizz com o tempo seco ou úmido, protege das agressões ambientais e evita que o cabelo arrepie. 3. Protege do calor, do cercador e da chapinha, forma uma película ao redor da fibra capilar, protegendo os das temperaturas. 4. Suaviza e deixa um toque acetinado no cabelo. 5. Protege do sol e mantém a cor. 6. Ele também facilita na escovação e o uso da prancha com o cabelo mais suave e macio. 7. Ele facilita o deslizar da prancha e escova. 8. Desembaraça, deixa os fios soltos e desembaraçados. 9. Mantém o penteado por mais tempo, previne ponta-retupas e controla o volume natural dos cabelos. Ele contém também panthenol, vitamina B5, e ácido lácteo, que é o BB Cream 10 da Rubelita, que eu gosto muito. Aí, como vocês viram, eu já comecei o processo de escovação. E esse BB Cream é um dos meus queridinhos aqui no salão, porque ele me ajuda bastante na escovação. O cabelo fica bem mais fácil de escovar. A escova deliza com mais facilidade. Eu gosto muito. Aí, a gente começou o processo de escovação no cabelo. E, gente, depois da progressiva que eu fiz, esse cabelo ficou bem mais maleável. Diminuiu um pouco mais o volume. E eu gostei muito do resultado. Mas a gente sempre quer um resultado 100%. Em relação à hidratação que a gente fez, devolveu brilho, nutrição, tirou mais o ressecamento do cabelo, que é o que a gente queria, o que era o que eu queria trazer para a cliente, né? Um cabelo não tão ressecado assim. E foi o resultado que eu tive com essa linha da Rubelita, a Day by Day, que é a linha profissional que eu uso aqui no salão e gosto muito, tá? Esse tratamento completo com a Day by Day, com o Baby Cream, com a Lash Nutrição, é simplesmente sensacional. Onde é que vocês encontram? Lá no site da Rubelita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? O link do site da Rubelita Profissional. Junto com o meu cupom de desconto, que é o Lili Bonita 15. Tem linhas para home care e tem linha para salão de beleza também, tá, gente? E para quem tem salão de beleza, você tem um desconto maior nas linhas. É simplesmente sensacional e é uma das marcas que eu gosto muito e trabalho aqui no salão, que me dá o resultado perfeito, certo? E esse foi o resultado do nosso tratamento pós-química da Day by Day mais Lash Nutrição nos cabelos aí da nossa cliente. Gente, o cabelo ficou outro nível. Ficou o cabelo bem mais nutrido, sem ressecamento nenhum, bem mais brilhoso, bem soltinho, né? Esse nosso tratamento pós-química aí é simplesmente sensacional. Então, meus amores, espero que goste de mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus que eu fui.